Fala família, tudo bom? Eu hoje vim aqui, que eu já estava devendo já essa visita Visitar meu querido amigo Pablo E aí meu velho, tudo bom? E aí mostrar as novidades aqui da Megamotos Vamos mostrar a novidade da Bapra Novidade da Chinerai E da Bull Não, é a CFMotor A Bull acabou o stop da Bull Que seria o super simples a pegar menos Sim, os elétricos No momento eu estou sem nenhum vender Eu estou na válvula de pensar aqueles elétricos Aqueles... É o que pode chamar de patinete? É, patinete tem o nome específico, né? O nome de Aburrá é Situocente, né? Certo Mas tem a gente que chama de automaxine Tem a gente que chama de patinete elétrico E ele está na faixa do ponto ali? Ele está por R$8.990 Aquele ali tem banco, né? É, tem banco duplo, amantecedor na frente e atrás Varol de LED Né, pastilha... É... Freio com pastilha na frente e atrás também E ele com a bateria de vídeo Eu lembro que a gente tinha até comentado isso No outro vídeo que a gente fez Eu quero ver também os quadricitos Mas vamos começar aqui Com essa maravilha Que é a Maxine Quanto é que está essa beldade aqui? Aí está R$27.990 Como é que é a forma de pagamento aqui, Pablo? O pagamento pode ser cartão de crédito em até 36 vezes Sem ocupar o limite do cartão Sem ocupar o limite do cartão? Sem ocupar o limite de modalidade nova Espera aí, espera aí, vamos lá Se o cara quiser comprar essa Maxine aqui E quiser pagar no cartão de crédito Ele tiver limite de R$27.000 Não, na verdade ele tem um limite diferente É um limite do crediário É algo novo que tem no mercado A gente já implantou aqui Não ocupa o limite do cartão dele É como se fosse um financiamento dentro do cartão Ah, entendi Entendi Vai até 36 vezes, mas varia de pessoa para pessoa E a taxa é bem agradável Legal, cara Bem mais agradável que o financiamento Consórcio tem? Consórcio tem, inclusive, cartas contempladas É, você tem essa modalidade de carta contemplada, né? Eu posso fazer um novo e tenho uma carta contemplada R$27.000, então esse é modelo ABS Ó galera, aqui ó Em relação à concorrência Isso aqui é enorme Isso aqui dá dois capacetes ou um só? Dá, dois capacetes Agora dá dois fechados ou um fechado e um aberto? Dá dois fechados Agora você sabe que tem fechados que são grandões, né? Mas dá dois fechados e não mais Aqueles fechados, por exemplo, articulado não servem É, não vai dar por causa do... Provavelmente tem um articulado e um outro menor Porque ela tem esse compartimento aqui embaixo E é acolchoado, viu galera? Tem um fundo Acochoado Ele tem o mesmo sistema parecido com o da Citicon Que é um lock, né? Exato Ele tem um lock aqui, ó Olha que legal Isso aqui é... É um pega-bobo Isso é muito interessante E também pra criança, né? Se você tem criança em casa Pra nenhum moleque chegar e... Ligar a moto Ligar a moto e sair Abestando Tá aqui, ó Outra coisa legal dessa moto Além do acabamento Que eu acho muito... É muito bom esse acabamento Tem esse... Um posto, né? Ele tem amortecedor também no... Na mala Na mala, né? No banco Esse... Essa cela aqui é bem melhor do que a da Citicon, cara E ela, você sabe que ela é ajustável É sério? Como assim? Me explica aí Você pode vir aqui e ajustar Tem o nível de ajuste ali no 1, 2, 3, 4 Ah, legal, cara Você pode ir pra frente e pra trás? Pra frente e pra trás Aqui ia dar no máximo pra trás Quem viu? Aí tá pra frente Quem dominou Não sabia disso não, cara Não sabia não, Pablo E tu tá 27 mil Essa aqui é uma 400, né? É uma 400 Já o acabamento É muito, muito bom Gosto muito desse painel Já testei uma dessa A única coisa... A única coisa que eu não gosto é disso aqui, ó Eu não gosto dessa haste Não acho legal esse acabamento Não gosto dessa haste aqui Mas a moto... Essa bolha aqui é regulável? É regulável A Citicon não é, mas a Maxime é Poxa, caramba, velho Linda, linda, linda Só acho um trambolhão na cidade Mas pra você viajar Inclusive tem alguns inscritos que tem Maxime E não abrem mão dessa moto Outra coisa legal Ajuste de... Da manete de freio Da manete de freio aqui Traseira Quanto a dianteira Ajuste Isso aqui não deixa nada a desejar Em relação às concorrentes 27 mil Bom, deixa eu mostrar Essa... Essa aqui é a ABS? Essa é a ABS Bom, minha queridinha Meu xodó Versão branca Quanto é que tá a Citicon? Ela tá 22,990 Bom, vocês já viram o vídeo de review que eu fiz Tá aqui, ó Vocês vão ver o vídeo de review completo Essa aqui é a moto que eu uso A minha tá ali, ó Ali, ó Aqui, ó Ela aqui, ó Tá aqui Galera, eu uso essa moto todo dia Qual o valor mesmo? 22? 22,990 22,990 Essa moto aqui é um espetáculo pra uso diário Pra você que tá no meio do trânsito Ela é uma moto mais estreitinha E ela passa facilmente entre os carros no trânsito E aconselho Eu tô usando todo dia Recomendo É uma moto muito robusta E aí, assim Eu não acho particularmente o acabamento dela Como, por exemplo, o acabamento de uma Maxi Não é Ela é mais espartana Tá? Uma moto mais espartana Sendo que muitos inscritos gostam Muitos inscritos gostam desse painel A galera pira nesse painel, velho À noite Fica ligada azul Fica lindo A galera pira nesse painel E pergunta Que moto é essa? É Escuta é moto, hein, galera E Essa moto aqui é que eu tô usando todo dia A minha tá fazendo entre 27 e 29 Nunca consegui passar de 29 Mas Isso com uso misto Tá com garupa e sem garupa Eu uso todos os dias Em torno de 50 km por dia Tô conseguindo fazer entre 27 e 29 km por litro Ela alcança 30 Mas aí tem a questão do meu peso também Eu tô pesando É Eu peso 100 kg Então Se eu que pego a metade Exatamente Aí faria 30 fácil Até mais Mas essa moto aqui é o meu xodó Galera, meu xodó Essa cor branca também é muito bonita Eu particularmente prefiro a grafite, né? Cinza Preto fosco Preto fosco Na normalidade de cor de Detran é preto Preto, né? Mas chama de preto fosco Mas é muito bonita essa cor também Essa já é diferente da minha Porque ela é ABS Tá? Inclusive Ainda não fiz o meu Meu É Ainda vou fazer um vídeo Falando do CBS Da Citicon Então eu já vou logo falar Gosto, tá? Me atende Me atende bem Nunca tive pegadinha com esse CBS O freio combinado Nunca Já tive que fazer frenagem de emergência Nunca tive problema com essa moto Nunca, nunca Então eu vou fazer sim um vídeo falando Comentando sobre o freio CBS Mas aqui, ó ABS Essa versão é ABS 22.990 Vamos circular aqui? Já vou anunciar aqui, Chico Hum? Para os seus inscritos Eu vou fazer uma promoção aqui nesse vídeo Né? Válido aí Para daqui a 30 dias Contando a partir da data que você colocar no canal Certo Eu vou fazer tanto a Maxine Quanto as duas Citcoins Tanto a ABS Quanto a CBS Somente para o seu inscrito Quem vier aqui vai ser o preço 22.990 Certo Quem falar Eu vim através do canal do Chico Eu vou dar o desconto do frete Que é o frete da fábrica Apeada Aqui a concessionária Não vai cobrar o frete Não vou cobrar o frete Quanto é mais ou menos o frete? O frete vai dar diferença de quase R$1.000 Ó, boa Então galera Você não vai Se você falar Que é meu inscrito E aí eles entregam no Brasil inteiro, tá? Isso aqui é uma coisa legal Que eu acho da Mega Motos Eles entregam As motos no Brasil inteiro Tem vários cases aqui Da galera Que comprou de outros estados aqui Então você não vai pagar o frete No caso de você vir aqui, tá? A galera de outros estados Não tem como Porque vai ter que mandar a moto Mas se você é daqui da região metropolitana Você é da Bahia Vier aqui na loja Comprar tanto a Citcom Como a Maxi Não paga o frete Agora em outros estados Não tem como, tá galera? Se você comprar essa moto aqui Pedir pra mandar pra tua cidade Em outro estado Fica difícil Mas é isso Valeu, Pablo Valeu 30 dias a partir dessa data aqui, tá? Então eu não sei que dia que eu vou publicar Mas é só olhar a data de publicação desse vídeo Que vocês contam aí 30 dias Muito bom, viu? Vamos rodar Me mostra mais novidade aí O que você tem mais pra mostrar? Então eu tenho aqui a nova Jet Da Chinerai Inclusive vários inscritos meus Ficaram no site da Chinerai Marcando presença Pra saber por que que as motos tinham saído do site Muitas motos tinham saído do site Isso Eu queria que você explicasse isso Algumas saíram do site Depois voltou E aí voltou com uma linha nova Isso Então me explica aí Explica pra galera, Pablo A moto que voltou, né? Na verdade Não tinha saído Mas veio com o modelo novo Que é a Jet Eu tenho inclusive ainda o modelo antigo do lado É essa aqui, né? Isso A diferença de uma pra outra É o acabamento, né? A carenagem mudou Você pode mostrar os detalhes? Vamos nessa Vamos aqui na carenagem lateral, né? Tem um nome diferente, né? Ficou como Jet Lá Tá na traseira Certo Mudou grafismo Mudou visível E o mais bonito que é a frente Vamos lá Os piscas aí são de LED Os dois piscas dianteiros Certo Antes não era, né? Não Antes era aqui normal Com a lâmpada normal Vinha até aqui embaixo Veio essa diferença aqui E ela vem agora com freio CBS Opa, bom E mais legal Um cavalo a mais de potência Pra uma espontinha Tem uma diferença bem legal E não é bem uma cinquentinha Ela é mais do que a cinquentinha Né? A gente sabe que ela Ela é um pouquinho mais Ela é mais nervosinha do que a cinquentinha E quanto é que tá essa Jet? É a Jet É o mesmo preço É Jet ou é Jet Plus? Eu sempre consigo É a Jet É a Jet A Jet tá o mesmo preço que sempre foi A gente não aumentou Na nossa concessionária Em todo o resto do país tá Quer dizer, a maioria Tá um pouco mais alta Aqui tá R$5,990 O mesmo preço da antiga A antiga então você também comprou o mesmo preço Ou tem alguma desconto? Não, aí tá com desconto Mas eu infelizmente só tenho essa unidade aí Que tá R$5,490 Então quem chegar e levar Já leva bem mais barato Leva R$500,00 Como é que tá a saída da Jet aqui? Me fale Eu sei que vocês Vocês têm uma saída boa Mas como é que tá a venda? Me fala aí de novo Do perfil Do pessoal que compra Esse tipo de moto Aqui na concessionária Na Mega Box O perfil do nosso cliente da Shinerai Das cinquentinhas É o povo mais Que faz entregas Inclusive sábado agora Eu pedi um iFood Foi até um cliente meu que levou Foi? Foi uma Jet antiga Que é essa aqui Que quebra aquele mito Das pessoas acharem Que não dá pra trabalhar Com a cinquentinha Exatamente Dá normal O cara vai Conduz a velocidade Dentro da cidade Que é 60 80 por hora Não dá pra ir mais rápido Do que isso na cidade Ainda mais em trânsito Então o pessoal de iFood O pessoal de entrega Porque economiza muito No combustível Quanto é que faz por litro? Aí faz 60 50 Tem gente que faz até mais Tanque de quantos litros? 3 e 25 E lembrando que tem peças Cambiáveis aí E peças cambiáveis Com a bis, né? Paralama Canais de farol Os pneus, né? A roda dianteira A roda traseira Assista esse vídeo aqui, ó galera Esse vídeo que eu tô colocando aqui E o Pablo ele dá vários detalhes De várias Várias peças aí Cambiáveis Intercambiáveis aí Entre a A bis E a jet E a jet Bom, vamos lá Mostra mais alguma novidade aqui Vamos mostrar esse quadriciclo aqui Que a gente tá Eu tô devendo pra vocês Uma Um review completo De um quadriciclo desse É desse modelo mesmo Que a gente vai fazer o vídeo Que a gente tá planejando Na verdade O modelo que a gente vai fazer É uma versão anterior Esse é a versão mais nova Esse aí é com a Com a direção elétrica, né? Que É o EPS É a marca É A C É C-Force Não, C-Force é o nome do produto Tá E a marca é C-F-Motos C-F-Motos Isso E eu fiquei Eu lembro quando eu vim aqui a primeira vez Eu fiquei bem impressionado Com o acabamento Desse quadriciclo É muito bem acabado Você tem vários pontos De amarração aqui É pra trabalho também, né? É, na verdade Esse quadriciclo foi desenvolvido Pro uso rural Então Ele tem Inclusive acessórios Como prancha Que é pra você tirar Madeiras da frente É aquele Não sei o nome Mas é aquelas garras Que Que faz a Não sei o nome Mas passa no No solo Pra arear, né? Certo Tem Já A própria fábrica Vende esses acessórios Porque o uso dele É mais um uso rural Então esse tipo Olha só, galera E tem É em LED, né? Todo LED, né? É O farol normal E aqui é LED Que é o farol de milha E aqui também é LED Que é a luz auxiliar Tudo que É Tudo que tá aqui Vem nele Vem nele Vem com gancho É o guincho elétrico Que carrega Uma tonelada Uma tonelada Uma tonelada Uma tonelada de ré E uma tonelada de frente Caramba Dá pra duas pessoas Já vem homologado Pra duas pessoas, né? Porque Quando tem o banco Ele é homologado No caso E aqui tem o assento, né? Caramba O uso traseiro É pra ser pra duas pessoas Quando não tem No papel Olha que curioso O painel 100% digital Cara, demais Isso aqui Já com protetor de mão Petrovisor Pisca, buzina Alerta Isso aqui é o câmbio, é? É o câmbio, é Câmbio automático Quantos litros Pega nesse tanque aqui, Pablo? São 20 litros Caramba, cara Que acabamento Olha isso aqui, galera Isso aqui Pra não perder o gripe, ó Pra você não derrapar Não escorregar Aqui atrás também Pra carga É um bicho bruto mesmo Ainda com o engate É, já vem com o revólito Já vem com os famílios Acabam a gente Aqui de proteção, né? Quando fosse o para-choge Pra casa Autorizando, etc Quantas cilindradas? 550 cilindradas E qual o valor Desse bicho aí? Esse aí tá R$39,990 Facilidade de pagamento também? Também Cartão de crédito Como já tinha mencionado É, a carta de crédito Contemplada Ou se quiser também A gente faz um consórcio novo Dá pra fazer com o consórcio dele? Faz com o consórcio Com aquela carta de Carta de crédito Também Contemplada Contemplada Temos Ou se você quiser entrar Em um grupo novo Também temos Eu sei que vocês têm Muita saída desse aparelho, né? Esse quadriciclo Sai bastante Já tá em segundo Colocado em vendas No Brasil Caramba É lindo, cara Agora, lembrando, galera Uma coisa que eu queria muito Rodar na cidade Mas não pode, né, Pablo? Não pode mesmo, né? Não Não é permitido, né? Se um cara quiser rodar Um bicho desse aí na cidade No meio da via É, vai ser parado Vai ser parado Não pode Então, galera Infelizmente Não dá pra rodar Com um bicho desse Na via pública Isso aqui é pra uso rural Se você tiver um sítio Um condomínio Condomínio Essas cidades Regiões praeiras A galera usa, né? Praia do Forte Que é aqui na... É, cidades pequenas também, né? É, interiores Normalmente usam Porque não tem tanta fiscalização E o pessoal não se importa Já está acostumado Mas aqui em Cidade Grande Não pode Bom, mostra aqui agora E aqui? Eu acho que isso é uma das cinquentinhas Aí a Phoenix Da Shinerai também Essa é mais barata? Essa é mais barata Essa aí está R$4.990 É muito mais diferente Agora, se o cara quiser Comprar uma décima trabalhar Dá pra trabalhar? Dá, sim Às vezes mudou Mesma coisa? É O que muda é o que? Acabamento? Acabamento E ela tem embreagem A JET é semiautomática Ah, então Mas o que o cara entregou Pra... Entregou a E-Food Foi uma JET Foi uma JET É, porque a JET Hoje é a moto de cinquentinha Que mais tem saída Né, Pátria Porque ela tem um design Mais bonito E a diferença é apenas Dos reais Então de uma pra outra O pessoal opta Por comprar uma mais bonita Mais arrojada Vem com freio dianteiro a disco Entendi Vem com espaço interno Pra colocar o capacete Deixa eu mostrar aqui O painel pra galera Essa... Qual que vem com o baú? A que vem com o baú seria A JET Mais Não tem, já vendeu Já saiu de linha Mas sai muito rápido Então a JET Mais, né? É, nada de a JET Mais Ela saiu de linha Ah, já saiu de linha? Já saiu de linha Qual dessas Todas aqui Que tem mais saída? Que tem mais saída É a JET Agora me fala uma coisa Bom, a gente já mostrou Algumas motos aqui Mas pra gente fechar o vídeo Vou fazer uma pergunta Que eu não tinha nem combinado Com você Vou fazer uma pegadinha NH-190 E aí, velho? Expectativa da NH-190 da Dafa? Lançamento dessa moto? Qual a expectativa? Eu falei com o Claudio Com seu pai E ele que tá muito empolgado Tá achando que vai vender muito Isso E Uma crítica que eu fiz O pessoal da Dafa Lançaram a moto Mas não falaram Dafa não perde Eu fiz essa crítica E eu sei que vocês falam mesmo Se vocês tem informação Vocês falam É, na verdade As informações que o Chico lançou No canal Nem a gente sabia Né? Como ele falou lá Alguns detalhes A gente não sabia ainda Falta de pesquisa nossa Porque ele já sabia mais Informações da moto Do que a gente Como painel digital A gente não tinha Essas informações Fornecidas pela fábrica Né? Dada de lançamento A gente não tem ainda Não tem mesmo, né? Não tem data de lançamento A gente tosse Que saia esse ano Né? Pra finalizar 2019 Com chave de ouro E entrar 2020 Bem legal Eu acho praticamente Que não vai sair esse ano Eu acho que deve sair No início do ano que vem Entre Acho que março, abril Deve estar Eu acho, tá? Acho, tá galera? Mas Eu conversando com o seu pai Com o Claudio Ele acha Ele acha Que vem entre 13 e 14 mil Você acha que é possível? Eu acredito que deva ser Porque justamente A Broz Tem que vir Próximo da Broz Ou um pouco mais barato A ideia é que a gente Traga um produto De melhor qualidade Uma qualidade Tão boa quanto E com preço Mais acessível E aí lembrando Sempre que a moto Vem galera Fiquem atentos Aqui Tanto também No Instagram Da Mega Motos Então eu vou colocar Aqui embaixo Instagram da Mega Motos Porque vocês vão saber Exatamente quando a moto Vai chegar aqui Através do Instagram E aí o interessante Aí eu vou fazer Realmente a ressalva Quando essa moto Chega aqui na Mega Motos Eles fazem uma promoção De doido De lançamento Como vocês fizeram Para a Apache Então vocês lançaram A Apache 13 mil 12 mil 12 mil 12 mil Eu lembro disso E aí acabou A moto Acabou Em semanas Inclusive outros estados Tinham terminado Já E outras pessoas De outros estados Procuraram aqui Então se você É daqui do Nordeste Região Metropolitana É da Bahia Tá afim de um NH190 Além de todas Essas motos Mas fica acompanhando O Instagram Da Mega Motos Porque assim que chega Eles são doidos Eles lançam com promoção Tá com desconto Exato Então fica ligado Porque Apache não tem Não Acabou Apache Então as Apaches Que eles compram Já são pré-venda É isso mesmo Tá trabalhando com a pré-venda As unidades Que estão chegando A maioria Se já está sendo Se já estão chegadas Vendidas Claro que sempre fica 3, 4 unidades Para venda Quem não fez a pré-venda Mas infelizmente Quem quer Já garante logo Porque já é certo De chegar a essa moto Tem previsão Para chegar a Apache? Mês que vem É mesmo Não está parando Chegou aqui Acabou Chegou aqui Acabou Bom em linha Ao mesmo tempo Next 300 Next 300 Vai chegar a gente Com Apache Mês que vem Tem previsão Para a saída de linha Da Next 300 Chegada de moto nova Vai sair de linha Não sei Não sabe Eu acho que não A moto aqui está Com o preço tão bom Que está vendendo Para quanto? Para 14.800 Muitas pessoas com dúvida Entre a Next 300 E a Apache 200 Sua opinião? Sua opinião? Minha opinião é o Next É mais forte A diferença é em mil pontos Mas e o acabamento? Não A qualidade do acabamento A diferença é estética Você não acha a Apache Com acabamento melhor não? A cara mais esportiva? Não Porque a Apache Ela tem mais carenagens Mas a Next Ela tem menos carenagens Mas a qualidade Exatamente São iguais Entendi Não é dizer Uma é melhor que a outra A diferença vai ser A cilindrada E o tamanho da moto Etc Bom Pablo Obrigado cara O que eu estou devendo Para a galera Que eles estão me cobrando Muito É o review e crash ride Da Next 300 O Pablo já falou Com um dos clientes A gente vai conseguir fazer Vamos ver se a gente consegue Fazer esse final de semana Mas se eu não conseguir Esse final de semana Na semana que vem eu consigo E a gente vai fazer sim Esse test ride Review completo Da Next 300 Obrigado meu velho E também provavelmente Um da Horizon Opa, sério? Sério Também não tem Horizon aqui Acabou Tem? Vamos lá Mostra aqui Vamos lá rapidinho Vamos lá fora Vamos aqui rapidinho Só para a gente fechar o vídeo Para mostrar essa maravilha aqui A galera gosta muito da Horizon Você acha que consegue mesmo Pablo? Aqui galera Essa está vendida já Ou está à venda? Essa está à venda Qual o valor? 10,990 Bom, eu preciso testar essa moto Ainda não testei Muitas pessoas me perguntam E aí me perguntam Em relação a ela Ou a concorrente Eu não posso dizer que é ela Porque eu nunca testei Enfim Galera, obrigado Pablo, obrigado de novo Valeu E aí eu espero que na próxima A gente já venha Com algumas novidades aí E test-ride da Da NET E da Horizon Valeu Valeu meu amigo Obrigado Não esqueçam, tá? Sigam a Megamotos lá no Instagram Para vocês acompanharem as novidades E não esqueçam Da promoção O Chico vai deixar o meu contato Fala direto comigo WhatsApp, né? Exato Fala direto comigo Agora, de manhã eu não respondo Porque eu estou em aula Mas depois Responde todo mundo Então só lembrando a promoção A partir do dia De lançamento desse vídeo aqui Há 30 dias Vocês vão poder comprar Aqui na Megamotos A Citicon 300i A BS E a Maxi 400 E a Citicon A CBS também A CBS também? A CBS também Sem o frete Sem o valor do frete Mas tem que vir buscar aqui Tem que vir buscar aqui Fechou? Claro Caso você queira que leve Aí vai ter o frete Para levar Beleza Tá bom galera Obrigado Um beijo para vocês E até amanhã Valeu